Olá, gurizada, beleza? Começando mais uma visão do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, gurizada, no vídeo de hoje aí, né, a gente vai tá trocando o relógio da temperatura da Mercedinha porque ela tá oscilando, né, daí a gente não consegue ver, né, como que tá, quanto tá a temperatura. Se a gente tá descendo uma serra, vai que aumenta a temperatura, então, né, tem que trocar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse é o original, ó. O original é esse aqui, ó, no canto aqui, ó, esse é o original. E daí a gente comprou um outro aqui, que é bem bonito, tem um esportivão. Vou tá mostrando pra vocês daqui a pouco ali. E a gente tá aqui na autoelétrica de ouro pra tá colocando aqui o novo, beleza? Caiu aqui o negócio. Aqui é onde a gente instalou o CBR e os foguinhos também. É isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Me siga no Instagram primeiro, link da descrição. E me siga no TikTok segundo o link da descrição do vídeo postivo. Valeu, já volto com vocês. Já começou a desmontar aqui o porta-vindo ali, né, ou fazer tudo certinho quando está lá, beleza? Lá também tá mexendo ali na frente. Parou ali agora, ó, pra passar o fio ali do cabo. O fio ali do cabo, o cabo, né? Esse é o reloginho aí da temperatura novo que a gente comprou, que o cabo é bem grande, o cabo. Agora aí, ó, fizeram um furo aqui, ó, agora pra eu poder passar esse cabo ali pra fora. Deve ficar nesse cabo. Vocês vão que eu acabei de ganhar aí, dos gurizão aqui. Gurizão aqui, com uma vã, veio aí, deu um adesivo pra nós, aí, ó. Obrigado, mãe, valeu, pai. A gente precisa de gente aqui, caramba, né? É mãe, pai e filho aqui, ó. Agora eu vou colar depois no baúzão, só que vou lá, primeiro eu vou lá, vamos mandar lavar a Mercedes, daí a gente cola depois, arranca o outro e cola esse aqui. Top, bem grandão. E tamo aí, ó, já passaram o fio, tá aqui, agora tamo aí. Olha lá. Já tá montadinho aqui dentro, ó. Ó que top. Tudo ensoladinho, certinho aqui, ó. Aqui no canto de bélgula do cabo cruzado, ele fica aqui assim, ó. Ó, tem pra tudo certinho, né? Ficou top. Claro que eu tô mexendo em alguma coisa ali. Mas, chama, daí você liga a minha luz. Olha, pega aqui direitinho, ó. Ó, ele acende lá, né? Ficou top. Pesada, como vocês viram aí, ó, colocamos o reloginho, ficou qualificado, você tá doido. Agora a gente veio aqui pra trocar as pastilhas de freio, vou mostrar pra vocês aí, fazer tudo num vídeo só, né? Não enrolar muito. Essas pastilhas de freio que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, né? Agora chegou a hora de a gente tá trocando elas, porque já tá na hora e hoje deu tempo. Então, eu mostrei pra vocês aí. Ah, não sei se vocês estão tão ouvindo aí, não vai não ligar. Ó, já trocou as pastilhas. Olha. Antilhas. E a volta, já tão aqui, a volta. Tá pronto aqui desse outro lado, ó. Tá pronto aqui do outro lado. Tá pronto. A gente vai dar óleo. Esse lindo aí, ó. Ó, tá reformado aqui, tá? Aí eu vou rolar. Ó, lindo. Ó. Ó. Olha só a arquitetura, ó. Dá pra se ver, ó. Baixado. Pra dentro de tudo. Qualificar de sempre. Antes é um filtro aqui pra reformando. Tá fazendo o motor, né? Ó. Tá fazendo o motor. Tá fazendo o motor. Tá vendo? Tá estranho, né? Ó, o motor de novo. Não tem? Tem nada aqui dentro, ó. Tá vazio. Esse motor aqui, ó. Tá fazendo o motor, né? Foda-se. Colocou as lovas já ali, ó. Bom, o que é que vamos usar, ó? Tá? Certo. Vamos mexendo. Olha só a sujeira que tá na mercadinha. Olha só. Aqui. Olha a sujeira. Meu Deus do céu. Vou mandar lavar a lova agora. Tá muito... Ó, mas hoje em dia não tá daquilo, né? Aqui o adesivão tá. Botei com vocês aí. Como vocês viram, a gente instalou o relógio. Colocou as pastilhas novas. Não mostrei mais ou menos pra vocês aí, né? Mostra agora certinho como que ficou. Assim que ficou o relógio, olha só. Tipo, ó. Tamo aqui, né? E daí lá o relógio não. Que massa que ficou, cara. Não sei se pega certinho aí na câmera, mas... Ficou aqui real. Ficou tal. Ficou tipo um relógio esportivo assim mesmo. E ele é esportivão, né? Então fica massa, né? É demais. E Guizada, eu acho que é assim. Não sei. Eu posso estar enganado, né? Tipo, quanto o motor agora tá quente. Se o motor tá quente ainda, ele tá com temperatura alta. Se o motor... E ele vai caindo só quando o motor abaixar. Tipo, se o motor tá frio agora, ele vai tá... Vai tá aqui, ó. Aqui tá dizendo que tá em tipo 50 graus. Agora, né? Porque agora tá um dia só. E talvez ele tá parado o caminhão. Mas pode tá tipo esquentado. E não sei se deu certo, mas... Esse aqui, assim que a gente liga o caminhão, né? Ele vai subindo. Daí, quando você desliga o caminhão, na hora ele cai. Mesmo o motor estando quente, ele cai. Esse aqui, eu acho que não. Porque a gente, tipo... Tava com o motor quente, desligou. E depois, tem um tempo que ele foi caindo a temperatura. Então, eu acho que é assim. Tipo, se o motor tá quente... E depois que o motor vai esfriando, Cada vez que ele vai esfriando, ele vai caindo. E ele marca certinho. Esse relógio é muito top. Você tá doido. Aí, ó. Ficou top agora. Né? Deu um talento aqui na interna. Nem um pouco já. Tá muito sujo. Agora vamos dar um talento no fora dele, né? Porque tá feio a situação. Ó. Aqui, Guizado. Não sei se vai pegar pra vocês aí. Mas trocamos as pastilhas. Eu acho que tá feio. Deixa eu tentar. Não sei, Guizado. Porque é bem difícil pegar aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui vai as pastilhas. Trocamos. Desse lado. E do outro lado lá. Não sei se pegou, mas é isso aí. Então é isso aí, Guizada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e ative todas as notificações. Não é pra ver mais nenhum vídeo. E me siga no Instagram. Primeiro, link na descrição. E no TikTok, segundo link na descrição. Espero muito que eu tenha gostado, beleza? Valeu. Deus cruzando de tudo e bom, meu patrão. Sobora.